Ao receber o paciente para a eletromiografia, você pode conceder a sua secretária o direito de criar fichas, incluindo não apenas campos padrão, como fotografia, que pode ser tirada rapidamente com o auxílio da webcam, ou questões adicionais que você queira criar. Na própria ficha você escolhe a rotina do exame a ser realizada, e a sequência de testes programados automaticamente é aberta. Os testes programados na rotina aparecem nessa sequência, e você, clicando no teclado do próprio aparelho, passa ao próximo teste, ou clicando nesse controle. Nesse exemplo, começamos com a condução motora do mediano, e caso você queira fazer algum teste fora da rotina, basta clicar na barra de ferramentas e escolher na lista completa dos testes mais frequentes, como condução sensitiva, motor, onda F, reflexo H, etc. Desde o momento em que se cria a ficha, todo o exame pode ser conduzido apenas com o teclado dedicado no próprio aparelho, ou no teclado dedicado Bluetooth, mesmo a especificação das distâncias. Para verificar a impedância, há um botão no painel Bluetooth, que é duplicado aqui, verifico que a impedância está adequada, vejo a linha de base, clicando nesse controle, e aqui eu dou o estímulo, se o eletrodo não estiver conectado, a corrente não estiver passando, o software avisa isso, e eu posso corrigir o posicionamento, e verificar a curva. Na janela de aquisição eu vejo os parâmetros de amplitude, ela tem a situação, pelo painel do equipamento eu aumento rapidamente a intensidade de estímulo, faço outro estímulo, e verifico o quanto de incremento houve. Continuo aumentando o estímulo, até que o incremento se estabilize, e eu assegure que esteja na resposta supramáxima. Suponho agora que eu dei um estímulo errado, com baixa intensidade, vejo que a curva anterior do histórico, aparece, num tom mais apagado, no fundo, e eu posso voltar no histórico, com as teclas F5 e F6, que estão no próprio equipamento, e aceitar uma curva anterior. Para aceitar, basta clicar em OK, no painel do equipamento, ou aqui, e a curva está gravada, justamente junto do ponto de estímulo. No próprio painel, eu posso rapidamente mudar a varredura, a sensibilidade, reposicionar os cursores, de início, pico e final, dou um segundo estímulo, aumento a intensidade, estimula até a resposta supramáxima, e ao aceitar esse estímulo, clicando F2, automaticamente eu vou à janela da distância, que eu posso ajustar, girando de A do teclado dedicado, e instantaneamente verificando a velocidade aqui. Clicando CTRL ALT, eu tenho uma função de lupa, que me permite ver com clareza, sem necessidade de mudar a sensibilidade, o take-off dos marcadores. As curvas também podem ser reorganizadas, conforme se deseja, clicando e arrastando com o mouse, ou usando esses controles. Caso eu queira repetir a aquisição de uma das curvas, como a primeira, por exemplo, eu clico no painel do equipamento em F4, e faço um novo estímulo, que irá sobrescrever a curva anterior. Num teste sensitivo, além dos recursos mencionados anteriormente, eu tenho a possibilidade de remoção de artefatos de estímulo, através do software, caso a técnica não esteja adequada. Eu posicionei os eletrodos erroneamente, de propósito, para provocar um artefato de estímulo. E pelo software, eu posso remover esse artefato. Agora eu vou posicionar corretamente os eletrodos, e não há necessidade de aplicar correção pelo software. Posso apagar a curva recém-adquirida, usando o próprio painel do equipamento. E mesmo tendo saído da rotina programada, ao usar os atalhos para os testes frequentes, eu posso retomar a rotina, clicando na tecla Próxima. As cores e visualização da área de trabalho podem ser personalizadas. Essas tabelas podem ter a coluna oculta, ou reexibida, clicando com o botão direito do mouse. Podem ser reposicionadas, clicando-se e arrastando-se no cabeçalho da tabela. Vamos colocar, por exemplo, lado a lado as tabelas. Inverter a posição. As barras de ferramentas também podem ser reposicionadas. As cores da tela podem ser modificadas. Se eu desejo, por exemplo, um estilo com o fundo preto, eu defino aqui a cor do fundo ativo para uma cor escura. E nesses controles, você pode controlar a cor de todos os outros elementos. Fundo inativo, por exemplo, num azul diferente. E se eu desejo voltar os ajustes de fábrica, basta clicar nesse botão. No estudo de agulha, você pode captar vários músculos na mesma tela, com passagem automática ao próximo músculo da lista assim que você adquire. E há um novo estilo de registro em que você tem varredura rápida no painel superior para avaliar os potenciais de unidade motora e uma varredura mais lenta no painel inferior para que você selecione fragmentos ou identifique o recrutamento e o grau de ativação. Se eu clico em interromper, ok, todo o fragmento é gravado. E esse fragmento pode ficar armazenado para playback posterior usando esse botão. Vejam que já pulou para outro músculo. Eu tinha programado o começo em deltóide e depois automaticamente passou para o tríceps e aqui eu posso colocar a minha interpretação. Com a barra de rolagem, eu navego pelos fragmentos de miografia e se eu desejo fazer análise quantitativa desses, eu clico com o botão direito do mouse e levo essas curvas para a janela de análise quantitativa. O laudo pode ser previamente configurado ou você pode usar os ajustes de fábrica. O laudo pode incluir a foto da ficha do paciente, imagens com a lista de músculos examinados e as dimensões e características dos gráficos e das tabelas todos podem ser personalizáveis. Essa breve apresentação tem por objetivo apenas dar alguma ideia dos recursos do software. Para instruções detalhadas, consulte os tutoriais de vídeo do nosso site e o manual do equipamento.